Pins pro player de Valorant confirmado Mano, hoje e amanhã Eu vou passar fome, mas a partir Dos próximos dias, vocês vão achar Que é o Shrekwood Porra, dentro da Smoke é uma coisa maluca e dá spray Sem querer acertar minha cabeça, o cara dá um tap Sem visão Eu entendo sua dor, eu entendo sua dor, guerreiro Relaxa, respira, respira Dá um abraço, dá um abraço aqui, mano Eu acho que é o seguinte, nós temos que jogar na estratégia Tiro na cabeça faz diferença Faz diferença, mas se a gente tiver o QI A gente já tá um passo à frente dos adversários, tá ligado Hello, hello guys Are you there, are you there Quem tá comigo aqui na... Quer fazer aquela B, quer fazer aquela B Tem Smoke, tem Smoke, vamos fazer aquela B Quem tem Smoke Faz a Smoke da B aí Ai, levei, levei, levei Quem tá com a bomba, já entra com a bomba aí, planta Ai, levei outro Eu tô olhando, eu tô olhando essa da frente aí, mano Marca aqui a minha de trás Aqui, tem aqui em trás Trai, tem um cara aqui, mano Menos 52 Legal, eu perdi uma bomba, rapaziada Tá na base, menos 52 Agora tá muito menos Ah, velho, mano Pra que vem tudo ruim, velho? Pronto, calma, não afoba não Não afoba, tipo, engole Calma, velho, não fez isso Ó, o meu se pô, velho Era só entrar, velho Vai, 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 vai Faz Smoke na A agora Faz Smoke na A, confia, confia, confia Espera aí Ai, meu Deus Ah, tá na direitinha, mano Lá vai, carga Boa Faz a rapidinha na B aí Faz a rapidinha na B aí Smoke, 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 Smoke Smoke, Smoke O que? Peguei um, peguei um Só entrar, só entrar, só entrar Ah, tinha cara aí ainda Não tem ninguém lá, velho Dois cabais Como não tem ninguém lá É não Boa time, nice Ó, clap aí, sinergia, entrosamento Gameplay junto Ô, qual é, qual é, qual é, qual é Consegue me dar cover pra pegar aquela energia aqui nascer? Quero pegar essa, esse encheço que é dele aqui Beleza Valeu Essa é a faca da K-47 Eita Ah, velho Tchau Ainda bem que o cara pinou ali, hein, primo Só marcar, não precisa da cara não, rapaziada Joga na moral Se você morrer aqui, deixa eu ver Peguei, peguei Ô, vamos fazer a B, vamos fazer a B Cuidado pra não me travar aqui, ó, TT Ah, eu não travo ninguém, não Pode ir na frente aí E vai lá Quando você morreu, eu vou Não tem ele Nossa, eu tenho a perna, tem 66 Fica aí Eu dei a bomba Meu Deus Ai, meedaço, meedaço, meedaço Um peito morre, um peito morre Ah, mas eu Ô, eu dei um HS Acertei, mas não peito, cara Não morreu, velho Mano, vai reta aí Que eu vou pegar da direita Confia Vai reto Vai, vai Caiu, os dois cravam Onde eu queria cravar Inimigo abatido Planta, 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 planta C4 Ô, C4, para de ir, liga Foi mal, não vi que era eu Morreu, pois acima Cala, cala a boca Cala a boca Pode mijar, velho Inimigo abatido Meu nome é Barry Allen E eu sou o homem mais rápido do mundo Ouvia no verdadeiro Calmei, calmei Vou pegar a costa Restam 30 segundos Eu peguei Eu peguei a 1 Que veio a faca na minha mão, cara Que isso, moleque Que isso Eu ia pegar a ult Pular a janela e virar o Rambo, mano C2 C2 Ah, tá morto já Tá morto já, caralho Planta, 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 planta Planta, 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 planta C4 É você, Pimp É você, Pimenta Correu? Aí, eu tô trolando, velho Aqui, Lobinho Na esquerda Aí, eu trolei Foi mal, galera Rapaziada Aperta shift aí Para de ir sozinho aí Com essa tipo Bolesa aí Mano Lá, lá, lá Lá, lá Sozinho, entendeu? A TPP TOXIC Caraca, vai Tá ruxando, tá ruxando o fundo aí É um guiaço aí Fogo e pistola Rapaziada, o Pimp Menta É o único cara que joga com essa porra desse boneco aí, ó Que é o Jet E ele simplesmente não dá o double jump de Jet Não tem double jump, velho Ele falou que a Jet não voa, não Pô, velho Eu não vou morrer com esse cara de novo, velho Ah, mudou o lado, né? Apertalhão Bloqueando visão Ih, subiu a barreira Ih, Lobo Vai cavalar mais ou tá? Tá pouco Viu inimigo Pô, tô aqui na A, velho Cadê? Quem vai plantar C4? Vai, vai, vai Planta isso aí O cara tá Tem um lá na A Eu vou onde a vida me levar Aí, ATT, vou te passar a info, hein, mano Eu vou te passar a info, hein, mano Vai, entra aí, velho Não vai, gostei da info Gostei da info É info pra entrar? Vou entrar aqui no fundo do seu aqui, tá, Pimp? Beleza No meu fundo, vai Tá bom? Ah, entrei, Pimp E agora? Nada, nada, nada Por enquanto, nada por enquanto É bem possível que seja B ou C, velho Ah, não, velho Já não tô negativo mais Cadê? Libera o Tonho que eu te... Aí, ponto Vim pela quema Já fiquei satisfeito com o gameplay É dado É isso Ô, moleque, voa mesmo, cara Beleza, agora que ele vim Dez horas depois Ah, tô pulando no scroll, porra Tô pulando no scroll, porra Ela tem uma particularidade Que é a rapidez no saque É bagulho doido Investimento, né, velho Tem que investir na carreira de Valorant Player De Valorant Player, né Vai que a Rito resolve deixar igual o CS E essa faca depois vale 10 mil dólares, né 30 milhões de reais A minha não faz essa animação Vem, Pimp, vem voar aqui comigo Eu quero que saia essa faca aí pra mim Ô, ô, Dersin Dá uma skin pra mim Não, peraí, peraí, peraí Se não está em uma plataforma ser o suficiente Gente, fale isso pra PEC 0 Eu tenho cobrir Todo janelão, todo janelão, guys Todos, janelão Nem todos Ai, eu não tô falando isso, velho Ai Tem um janelão muito miado aí Menos 9,4 Ai, Pimenta Ai, Pimenta Que crime Nova, você podia ter sido um herói Não, ó Poderia Ai, eu acertei tiro pra caralho dele, mano Foda foi a range Foi a range Acertei todos os tiros Eu preciso aprender como é que faz pra voar com um scroll, mano Porque pular na barra de espaço é muito paia, velho Como assim? Vai, tem que ser a barra de espaço pra voar, mesmo Ai, tem mais um, mais um, mais um, nada Ai, que legal Nossa, tem uma skin do Dersinho de puxar a parede também, velho Frango, né? Olha essa Ai, o cara quis me cair aqui, rapaziada Tô com uma bácula Não existe Essa é um inimigo Vitória dos defensoros Eu podia ter dado uma... Boa, porra Vale Vai carregando, hein GG, rapaziada Passar aquele ad Valeu, Jeraco, que tá acompanhando Caralho, rapaziada Ô, na moral Ô, eu quero agradecer do fundo do meu coração, mano Eu sei que tem muita gente aí por causa do game Por causa daqui Velho, mas Batemos 14k sem gank de ninguém Com essa game, eu falei criminosa aí É... Eu só queria, mano Agradecer todo mundo que tá na live aí Espero que vocês estejam gostando Desculpa qualquer coisa, velho Eu vou... Mano, eu gostei bastante do jogo Vou ver se eu invisto bastante em live e gameplay Quem sabe competitivo, mano O jogo tá muito pogue Tá muito maneiro E é isso aí, rapaziada Só, mano Só agradecer todo mundo aí, velho Satisfação máxima Pogue pra caralho, velho Não importa o motivo Mas tá todo mundo aí, velho Vocês podiam estar, sei lá, velho Vendo uma série exclusiva aí da Amazon, tá ligado? Escorregando o sub e vindo a série Mas só agradece, velho E agradecer o Meph vim aí Que deu um subi Um chubi Eu diria a minha... Vai ter o clássico? A satisfação é nossa Uma chuba de Pog Shape Billy Rico Dali, rapazeiro Trinta e sete meses seguidos Dali, caralho Subi mais antigo de todos Casei em ser Muito obrigado pelo subi Uma chuba de Pog Shape Billy Rico Dali, 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 dali Não, é meu parceiro Tamo Together Dali, 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 dali Nós coro Confia no verdadeiro O que foi um salto? Xander